Então vamos lá, a gente vai jogar com o clã Vulcoso dos Skaves, senhor de mod aqui Tem as mecânicas totalmente iguais dos Skaves aqui, só que tem umas coisinhas diferentes Ele tem recrutamento especial dos unidades dos Volkens, então algumas coisas vão estar diferentes Por exemplo, a Garrapestes, ela não vai atirar aquela bola verde, vai atirar uma bola de fogo Embora acho que também dá aquela penalidade de liderança, tem que confirmar Ele ganha benefício pra facção inteira, só de reconstruir minas de obsidianas Aí a gente vai ter que ver qual que é esse bônus Resilência a dano de fogo, 15% pra todas as unidades Resiliência vulcânica, imunidade, atenção no deserto Efeitos do senhor, ataque de fogo pro exército inteiro Manutenção menos 50% pra lançadores de chamas dimensionais no exército dele Obviamente que eu vou focar muito nisso então, né Então vamos lá, senhor Moldskin Seer Flash Moldskin não deve lealdade a ninguém Ele é referido como um clã simplesmente de... Como líder de simplesmente um clã servo O esquema das montanhas de fogo vende seus guerreiros para maior aposta Significando que ele luta bastante ao lado do clã esquisito Porque eles são os mais ricos de todos os clãs O clã Volk faz bastante uso dos lançadores de chamas dimensionais E é justamente essa razão que eles têm bastante negócios com os engenheiros dimensionais Bom, beleza, então a gente começa aqui na província do cara com oito picos, né Vai ser o nosso primeiro alvo, pegar oito picos Já que a gente tá em guerra com esse clã dos bichos subordinados da Lothortinha E a gente começa com um povoado pequeno, o que não é muito legal, né Esses marcos aqui Poço de lava Da alimento E depois deixar o que tá catapulta, isso é bom Isso aqui é interessante O quartel do clã Volkin O clã Volkin se aventura com as suas fortalezas dentro do coração de fogo da montanha Onde a pedra dimensional brilha uma obsidiana preta e é minerada embaixo de lares vulcânicos Ok Bastante coisa pra fazer de marco aqui Esse recurso aqui vai até ficar pra trás Sinto muito Acho que vou até fazer isso aqui primeiro, já que vai dar alimento Quem é você? Fire Sage Então vamos pegar esse cara aqui primeiro Primeira batalha sagrada, tem que lutar, né Valeu de toda a campanha, vamos lá A gente vai dar uma olhada nas unidades novas aí Só deixa eu posicionar a galera primeiro Ei! 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 Então aqui primeiro nosso senhor de exército, né Moldskin Essa espadinha de fogo aí Essa espadinha de fogo aí Zika do baile O legal é que esse clã aqui tem os pelos ruivos Todas as unidades dele praticamente Então Realmente tem uma Não só no visual, né Como as unidades especiais aí Também Ó As As Para tempestuosas também aqui, ó Escudão Diferente As ratalhadas também Com essas brasas nas espadas Com pelo mais ruivo Comparado com outros skates Você acho que é igual, né Porque aí eles compram do Do clã esquisito Só que ao invés de soltar o fogo verde Você acha que vai sair o fogo Fogo vermelho E aqui atrás é a catapulta Da garra de fogo, né Que ao invés de dar aquela bola verde Que eu me lembro também Ela solta a bola de fogo E aqui temos o mago do fogo Que obviamente vai ter magias de fogo No futuro, né Já tem até a bola de fogo aqui Para começar A espécie tá zoado? Tá não? É 50 50 50 não trava não Quando eu dei zoom Que zoou Ué Enfim, vamos lá Esse aqui é uma explosão Que acontece em volta dele, né Então Enquanto eu vou segurar a emoção aí Toda apresentação ficou zoada Oxi Então vamos de novo aqui Esse é o senhor do exército Com os pelos ruivos Galera aqui também com o escudinho bonitinho Tá 50ps Normal As latéries normais aqui Com os seus pelos ruivos também Nosso mago de fogo Lançadores de chama dimensional aqui Que eu não sei se vai conseguir Chama verde ou normal E a catapulta aqui atrás Que atira também Fogo dos inimigos Tê 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 Pera você Vem pra cá É você aqui, você aqui, você aqui e você aqui. É, as bolas de fogo dela é diferente. O que? Ele é morto! A gente pode jogar um frasco de óleo no inimigo antes de tacar fogo dele. E aí deixa eles mais fracos ainda o fogo. A destruição! O que? Agora, pronto agora! O que? Sim! A destruição! Sim! A construção! A construção! A construção de fogo que estamos atingindo o inferno! A caça lá! A caça, morre! A destruição! E a descansada! A magia está prontada! Vá! 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 É o fogo de medo! Agora vem! Vá! Plata-se, Catamon! Vá! 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 Não, não tem bola de fogo normal. Vá! 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 Pega o ladrão! Vá! Ainda não! Onde! Estes aqui! Tadinhos! Trude! Ele estrangeira! Pelo doce, tudo! Pelo doce! Eu sei que eu estou a ferrar! Eu estou a ferrar! Eu te abençoo! Eu te abençoo! Clã-rax! Ele morre, morre! Morre, morre! Tremendo, tremendo! Tremendo, tremendo! Vamos ver, vamos ver se consigo. Tremendo, retornado! Otrek! Levantar! Unleash! Sub-cast! Tremendo, tremendo! Tremendo! Acho que dá pra machucar um pouquinho essa galera ali, hein? Tem 6 views ainda Deu só um TUM! Só uma cuspidinha E aí, catapulta! Aí, 4 eu acho que já tá bom. Mais um pra garantir? Gente, fogo, 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 fogo! Cadê ele é? Eu sou o maior guerreiro! Sim, sim! Pega a reposição. Pelo menos os rapazes eu matei todos. Registador! O Tecno é o câncer de novo. Aí é triste. Tira esse Tecnoz daqui que eu vou construir depois o... Ahn... Esse daqui pra liberar lobisratos cedo seria bom. Mas... Esse daqui vai precisar de level 4, não vai rolar. Esse daqui vai até level 5. Talvez com uma guarnição então, pra ajudar a defender. Tem que precisar de level 2. Uma região muito hostil. Aqui estamos. Patrícia de marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos. Mais 10% de alcance de movimento. Vocês vão colocar... Bola de fogo. O mar conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo. Ok. Não, obsidiana tem aqui perto. Obsidiana acho que é aqui em cima, tem uma rocha de ferro. Não, aqui é ferro. Grande vitória! Então é... Eu lembro que tem que ir perto. Enfim. Eu só tenho um rito que é a trama dominadora. Dá de boa. Provavelmente ele vai recuar usando o subterrâneo. Eu acho que ele vai passar aí e atacar a minha cidade. O que ele tem aqui. Seria meio doideira fazer isso. Então eu vou ignorar ele. Agora se ele tentar fazer isso aí... É coragem. As quem é escravo vão pegar dois antigrandes. E dois projéteis. Aqui. Põe esse daqui. Deixa eu já configurar aqui a parada, né? Para não haver movimentação de heróis neutros. Inimigos também não quero ver as movimentações de heróis. Aliados também não. E pode se mexer ao máximo. Padrão. Espero que o Malagor demore para chegar aqui onde eu estou. Porque... Senão vai ser uma dor de cabeça que ele tem que ir atrás dele. Embora não seja afetado por corrupção do caos. Mas ele pode ficar para lá e pegar os povoados que eu quero. Pelo menos a província de Urtupi que eu tenho que pegar, velho. É, eles vão subir terra e correu para algum lugar. Aí aqui agora você pode colocar... Ornição. O recurso aqui é madeira. Só para ver isso aqui. Tinha permitado. Túnel com alarme. Alarmes estridentes disparam caso alguém balança a cauda do jeito errado. Somente os membros do clã conhecem a combinação certa. Você viu aí, né? Vai entrar na casa de um escape e tem que balançar o rabo, velho. Ahn... Não vou perder ninguém então. Ahn... Só ocupa. Normal. Esse aqui pode deixar esse aqui. Para dar crescimento. Aí vamos pegar mais... Dois de você. Se bem que esse aqui tem mais até corpo a corpo, né? Pega mais um desse. A ataida vai liberar no próximo turno. Inclusive o recrutamento. Rampanha presa inspiradora. As senhoras que radiam força, confiança e medo incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Ok. E aqui a gente vai colocar a chama ardente para tirar a resistência de fogo dos inimigos para a gente castar magia. Como todo nosso exército dá dano de fogo. Isso aqui vai combar muito bem. Fogo alimenta o fogo. Duas chamas juntas são mais fortes e mais quentes que duas separadas. A chama ardente intensifica esse fogo. Gata do Arjan tentando pegar os ratos na tela. É, cara. Imagina. Deve estar louco aí. Skaver Warlord! Skaver Warlord! Skaver Warlord! Mas fala para ela que esse rato aqui meio que saiu do vulcão. Então não é bom ela tentar tocar nele não. Skaver Warlord! Skaver Warlord! Simm, não. Skaver Warlord! Planos ferozes. Pesquisa os fiquitos íris para avançar o perverso intransligente esquema dos skis. A um outro patamar. Tá terminant de construir o primeiro nível da fosta de lava. A fosta é onde as ratalhadas se juntam em uma massa irrelevanta. Para cobrir e realizar seus vãos, planos e traições. Se for que o level 2 eu libero a ratada de lança. Dá para pular o botal já? Tá. Acho que eu vou arriscar, hein? Eu já pego essa aqui no próximo turno. Se eu fizer esse aqui eu ganho a renda gerada mais alimento. Eu gastava o meu dia inteiro para fazer isso, né? É, vale a pena até. Não que eu esteja liberando a imunidade incrivelmente incrível, mas dá alimento à ordem pública, então vale a pena. Onde está o próximo agora? Ele deve ter pelo menos dois exércitos ali na cara com oito picos. Vamos ver, vamos ver. Aqui um turno ele teleportou para lá. Aí no outro turno que eu peguei forte ele está recrutando, então mais um turno de equipamento dele agora. Ele já deve ter pelo menos umas dez mais unidades ali. Fora o exército que eles começam, né? É que não tinha jeito, tem que ir pelo subterrâneo ali, senão você não chega perto nem ferrando deles. Aí, dois exércitos, esses dois aí. A gente bater nesses dois, oito picos está desprotegido. Nada que um monte de invocação de rato não resolva. Invasão dos ovos em esfera, quero. Invasão dos ovos em esfera, quero. Posso até pegar esse cara isolado também, né? Está com o truco aqui. É, não deu muito certo. Dá para tentar de novo. Deu certo, esquece. A chance de buscar ela está baixa. Enche de rato, amigão. Três ratos. Eu vou pôr em quatro, eu vou pôr em cinco ratos. Falta cinco ratos e vamos para cima, velho. Só tem rapazes aqui e um troll, um javaleiro. Basicamente. Esse aqui é aquele que tem o túnel aqui, né? É só a gente arrastar isso para cá e... A catapulto faz o trabalho, velho. Para isso temos nossos escravos super corajosos. E não se importam nem um pouco em se matar para salvar o... Pela glória do nosso clã, né, velho? Vamos lá. E se algum deles se importar de se matar, esse é o primeiro que vai se morrer. Warlord! Spears! At once! At once! Icen, hurry! Fica! Catapult! Lord of Skabenblight! O fire thrower! Talvez o estirando naquele aglomerado ali é melhor, hein? Ataca! Pera que atrás também é legal de defender, tem uns relés muito loucos aqui, ó. Olha esse gargal que tem aqui. Esse é o único gargal, só que aqui é do lado do atacante. Mas também seria legal defender ali, se desse. É, exatamente. E o mestre dos mestres. O mestre dos mestres! Você pode fazer qualquer coisa que tem outro caso! Fogo no buraco! Só estou preocupado que ele tem um desses goblins aqui com lados ganchinhosos dentro deles. Isso é levemente preocupante. Ah, ótimo clã! CC! Pedrada de fogo no inimigo, vamo lá. Ih, vocês já tem alcance já. Sneak, Sneak, corre! Oh, Thanos! Leve-a-nos! Engenheiro! Esquerda de fogo do exército aqui. E eu tirando a fraqueza de fogo deles ainda. Não é muito não. É, não explodiu na que eu mandei, velho. É, não sei. Ah, eu só pedi uma. Estou começando a desistir. Eu vou até trazer nossas chamas para cá, já que está fácil. Às vezes, as mãos estão em cima. Rikarach! Preparo para morrer, morrer! Prepare to die, die! Say hello to my little friend! O que é que eles vão encostar? O que é que eles vão encostar? É só eles não encostarem na gente mesmo. A gente não vai enfocar os bichos. Olha aí! O que é que eles vão encostar? O que é que eles vão encostar? O que é que eles vão encostar? Os dados estão estimados, machuca em. Sai fora! Tem uma satélia que eu invoquei aqui. O que é que eles vão encostar? O que é que eles vão encostar? O que é que eles vão encostar? Ahn, consegue atirar na galera? A gente vai apressar! Nós estamos mortos! Ae que eles vão encostar a aposição! Ae que eles vão encostar a aposição! Ok, sim! Nosos adesiros estão vindo! Vamos, nos movimentos. Agora, movimentos. Quero, rápido! Agora, sim! Nosos adesiros estão vindo. Explosão! Channelado e atingido! Merr... Lanças de arrependimento! Lanças de arrependimento! Chega aí, General! Corvo! Corvo! Slaughter! Eita! Que isso que eu estou voltando? Estou prontos? Sim, sim! D'Arftas! Eita! Tem que ter fraco de fogo e agora toma! Eita! 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 Ficou com a batalha? Um destino. Ah! Eita! 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 Ingenirante! Eita! Eita! Eu tenho que ir ao inferno! Eu tenho que ir ao inferno! Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! Eu não sei o que é que eles perceberam que foi trairagem, né, Meg? Mas... A lore deles lá fala que eles foram enganados. Vamos matá! Nosso exame é sua! Primeiro! Vem ao inferno! Vem! Excelente! Sim, sim! Excelente! Sim, sim! Perfeito, só machucamos a taiada para a luta. Ainda tem gente para obrigar oito picos. Onde está eu? Quick, quick! Tadinho, tu já valeu aqui. Tadinho! Kata! Warlord! Onde está o nome da noite? Para que o verminha morreu! Me obedeçam! Agora, pronto, agora! De vez em quando! Atenção daquele cara ali atrás. O batalha não vai acabar, então vai tudo bater nele. Warplots não endereçam! Raiders para a batalha! Mornex! Kree! Eita, cadê minha câmera? Rasgava da noite que voltou. Fui aí, né? Enfimido! Estou destruído, sim! Enfimida! Rápido, rápido! Vem para mim! Rápido! Rápido! Não! Rápido! 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 O que? Rápido! 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 Então tá safe! Rápido! Rápido! Os caras nem exerce. Eu, eu! Rápido, eu, eu! Rápido, eu, eu! Rápido! O comandante! Segunda campanha seguida nessa mesma área Mais ou menos né, porque o Groodbringer foi para o deserto, aqui eu vou para as montanhas Boa tarde senhor, tudo bem? O que você tem aqui? Só dois orcs grandão Diga-nos para o rato! Diga-nos para o rato! Vamos encher de ratos, óbvio Que aí eu pego o centro da cidade sem eles verem He he boy Ok Bom, esse canto aqui eu sei que ele está sempre meio zoado Mas é o melhor lugar para que eu estou podendo acertar alguém, né? Se bem que vai ativar muito ator se eu ficar ali Fica aqui mesmo, vai Fica aqui Você vem aqui Bloody Whiskas Você aqui, vocês aqui Atalhadas Atalhada, praga tempestuosa Nossas chamas É isso aí Ah, resumelos Certo, nós estamos back Vamos lá, esquivem escravos Cabencear as flechas Com vocês, hein? O que, o que? O que, o que? O que? O que? Estou fechado Meus direitos de artilheiros estão fracassados lá atrás, hein? Mentira, eu mirei aqui na frente. Acertei, velho. A câmera só não mostrou, mas eu acertei. Nossa, eu mudei um pixel pra cima. Olha o... Falei que era lá atrás? Falei, velho. Vocês não acreditam? Falei que ia cair lá atrás. Esse cara tem pouca fé em mim, velho. Burn, baby, burn. Tá, ratalhadas. Vamos chegar aqui pra dar aquele apoio. Tem arqueiro atirando a gente aqui, então vamos subir aqui. Comparar, sim. Não deixa-o agora. Agora eu não posso invocar os skames dentro da cidade, mas tem skill de invocação de zumbi que eu não posso invocar enquanto o portão estiver em pé. Porque fala que não é terreno. Sim, sim, vamos nos guiar. Logics. Espanhóis! Prontos! Vem! Vem! A caveira está mais bonita, tem a impressão minha. A caveira está brilhante, né? Deve ser a luz do cenário. O que é grandão é o Goblins da Noite. Eu nem vou tentar ajudar então. Espanhóis! 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 Vem! Se você colocar um buraco bem embaixo da unidade ela causa dano. Eu acho que invoquei em cima dos arqueiros. Vem! 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 O que deve ser? Vem! Vem! Há lembrando de um buraco estão animados. Vem! As mãos de um buraco! Enquitetou os》 Diz que você está em modo Gordon, gata puta Quem ganha grandão ou meus skins graus bolados de dano de fogo Eu quero que eles venham para soltar magia, então não se tem isso mesmo não Vem para cá, vem Vem para a Bait, vem para a Bait, vem para a Bait Ah... Esse cara é muito ilícita, pô, morreu o FPS Esse cara não mordeu a Bait, velho Recuara na hora que eu soltei magia Steven Slaves Steven, sim, sim Lançar chamas Graças a morte vocês podem subir na muralha Então vamos embora Lançar chamas Graças a morte vocês podem subir na muralha Sneak Stabbing, Sneak, Sneak Nós pegaram o meio Shrek, Shrek Burga, 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 Burga Ataca, Ataca Estrela Força Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Não há problema Próximo! 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 Os caminhos estão perto! Criado! Não há destrutura! Clãs de Redes! Fute! Fute! Criado! Criado! Não há destrutura! Esses inimigos! Lander! Eu vou te dar as tuas! Bom dia! Vem cá! Vem cá! Engenheiros! Stormfarmic! Agora é seu! Pronto! Pronto! Warblock montado! Scrinric haso-o-crack! Voilá! Worthy, Ascrayer! Desculpem, Ataezus! Mas não é necessário. Pode pegar esse chefão Goblin dele aqui. Spears! Por que não é? Vai! 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 Você está preparado para matar esse Troll rápido! Estou perdendo o mínimo possível! Estão fazendo o Troll! Estão fazendo o Troll! Estão fazendo o Troll! Um pouco de essência e magia. Agora acho que foi, hein? Tá lá, oito piques é nosso. Chupa essa quick. Tchau, tchau.